Hoje acordei de madrugada Com uma clara sensação De que tentei de forma errada E alimentei uma ilusão E eu sei que encontrei o que faltava E eu sempre achei que era alguém Mas o amor que eu procurava Estava em mim, não em ninguém E agora é tão fácil viver bem Estava em mim e não em mais ninguém Eu sei que sou exagerada Na minha própria conclusão Mas de repente eu tenho asas Pra escapar da solidão E eu sei que encontrei o que faltava E eu sempre achei que era alguém Mas o amor que eu procurava Que estava em mim, não em ninguém O mar me diz Pra eu não me esconder E eu sou feliz Sem ele ou você E eu sei que encontrei o que faltava E eu sempre achei que era alguém E eu sempre achei que era alguém Eu sempre achei que acusado E conhecia que filho Eu sempre achei que era alguém Eu sempre achei que era alguém E eu sempre achei que era alguém